Olha, nós estamos recebendo o vereador Zosmo Albuquerque após essa reunião em que aproximadamente durou quatro horas na última segunda-feira. A reunião também foi aprovada. Três projetos do Executivo passaram nessa reunião, mas uma delas foi da formação continuada dos professores. Antes a gente conversa com o Zosmo, que trata da questão dos requerimentos que ele aprovou. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. Realmente, Gonçalves, foram dois requerimentos aprovados, né? Por unanimidade, que eu tive a ajuda dos 14 companheiros para que aprovassem esse projeto. O primeiro foi o 620, Gonçalves. Quando ali, ali no sítio Olho d'Água, existiu há poucos dias um terrorismozinho por conta de uma doação do terreno que o prefeito deu para uma empresa que vem para o nosso município gerar renda e emprego. Mas os moradores pensavam que quando fosse tirar esses quatro hectares que o município fez a doação, iriam prejudicar alguns moradores que já tinham suas casas construídas. Mas, por felicidade, esses quatro hectares foram tirados sem atingir nenhuma das residências. Então, a partir daí, Gonçalves, veio na minha cabeça de entrar com o requerimento solicitando ao Executivo que enviasse um projeto de lei para a casa também, para a Câmara, para que aquela residência também tivesse o direito de ter o seu terreno doado pela Prefeitura e pudessem, a partir daí, escriturarem os seus terrenos com suas construções já. Então, por que, Gonçalves? Isso foi uma questão de prefeitos que passaram. E aquela propriedade ali, o nosso requerimento é diferente do requerimento do vereador Zanil. O requerimento do vereador Zanil, ele pediu para que fosse regularizado as áreas verdes do município. Ali, não. Ali, o município tem a escritura daquela fazenda. O município, a hora que ele tiver interesse de fazer essa doação àqueles moradores que ali já construíram suas residências, o município pode enviar para a Câmara um projeto de lei dando essa concessão a cada um daqueles moradores que já têm suas residências. Então, o requerimento foi aprovado por todos os vereadores, com associação de alguns, de alguns não, da maioria, todos se associaram ao requerimento. E espero contar com o bom senso do prefeito em mandar, enviar para aquela casa esse projeto de lei. Bom, do jeito que a empresa de rações que vai se instalar lá vai ter a garantia do seu terreno doado, esses moradores que já estão lá há muito tempo, numa mesma área, vivendo lá, com suas residências estabelecidas, terão direito também à sua escrituração ao seu terreninho garantido. Exatamente, Gonçalves. Isso passou de prefeito para prefeito, foram deixando as pessoas invadirem, a realidade é essa. E o prefeito atual, que está com a caneta na mão, pode fazer essa correção... Definitivo. ...dando por definitivo esses terrenos daqueles proprietários. Qual foi o outro requerimento, Sônia? Outro requerimento, Gonçalves, é o calo seco do nosso município. É a questão da água. Água que vem da barragem de Lagoa do Carro para Limoeiro, Gonçalves, não é suficiente para atender o nosso município. Temos que ter uma nova captação de água, para aumentar o volume de água que vem da barragem para a nossa cidade. Então, eu venho insistindo, porque o rio Cotuguba é ali bem próximo, como o prefeito, na semana de uma entrevista dele, disse que a água está bem próximo de nós. E realmente está, certo? Então, são quilômetro e meio para o distrito industrial e um quilômetro e meio ali para o parque de exposição, para que faça ali um sistema de tratamento para abastecer o novo Limoeiro, como eu chamo. Ficaria o sistema antigo para o Limoeiro Velho e uma nova captação de água para o Limoeiro Velho. E abasteceria o que mais precisa, que é o distrito industrial, que está ali precisando de chegar empresas para gerar renda para Limoeiro, né? Exatamente, Gonçalo. Você vê, nessa reunião passada, o prefeito mandou três projetos. Um dos projetos foi dando a isenção de impostos aos empresários que quisessem estar lá em Limoeiro. Falta agora o quê? Bons olhos do governador a trazer o gás, a água e a energia para o nosso distrito industrial, para que desperte aqueles empresários que vêm de fora, trazer as suas indústrias para Limoeiro. Agora, teve um projeto dos professores, da formação continuada, que precisou da experiência de Zosmo para que as coisas andassem na câmara, né Zosmo? Gonçalo, exatamente Gonçalo. Veja só, o projeto foi um dos projetos mais discutidos naquela casa. Não foi um projeto polêmico, foi um projeto bem discutido, que as discussões surgiram para melhorar e amarrar o projeto. Então, teve várias ideias lá de aprovar o projeto para depois fazer a correção. Aí foi aí onde eu não concordei, preocupado com a segurança do projeto, usei a palavra e disse, não, o projeto, antes de ser votado, ele vai ser corrigido. Depois que foi votado, ele não pode mais ser corrigido. Então, passei a palavra ao secretário de Educação para que ele tirasse o projeto da pauta, né? Enquanto a gente aprovava o requerimento, ele fazia a correção. E na mesma reunião resolvia? Na mesma reunião aprovava o projeto. Foi o que aconteceu, né? Aconteceu. Por que eu fiz isso? Porque Limoeiro nunca vai deixar de ter opulsão, Gonçalo. E a gente votar no projeto, deixando brecha, um projeto, praticamente, que eu posso dizer assim, posso afirmar que se ele fosse votado para corrigir depois, ficava errado? Então, foi aí onde veio a minha experiência, né? Que eu não sou o melhor vereador, não. Mas procuro não ser o pior. Então, a minha ideia foi essa, corrigir o projeto para que o projeto fosse aprovado com acesso à segurança para o município. Então, vamos lá.